Eu acho que falta de uma responsabilidade, reconhecimento e respeito aos moradores, aos motoristas, toda a família de Porto Velho, para ter um administrador que vai cuidar do assalto e a CETRAN, DETRAN, um departamento de trânsito aí que possa fazer a sinalização para os motoristas serem um lugar melhor para poder navegar no seu carro. É um desvio para chegar até o seu bairro e ser mais rápido, né? Então, como eu posso dizer, tem que ter organização, uma CETRAN, organizar a rua, colocar uma pessoa de responsabilidade que tenha respeito, reconhecimento aos motoristas da Porto Velho. Para o senhor, falta no trânsito então? Com certeza, falta muita, muita coisa no trânsito, falta melhorar a nossa cidade. Responsabilidade, reconhecimento aos motoristas de Porto Velho. Está bem difícil, todo dia eu tenho passado por aqui e quando chove fica bem complicado o trânsito aqui. Esse trecho já está há muito tempo precisando de reparo, né? Então, cada dia está ficando pior, cheio de buraco, né? Então, esperamos que a prefeitura consiga arrumar o mais rápido possível. E o senhor é morador daqui mesmo? Sim, eu moro próximo aqui no bairro do Areal. O senhor passa aqui todos os dias e sempre a mesma coisa? Sempre a mesma coisa, nunca eles arrumam, né? Então, esperamos que eles consigam arrumar o mais rápido possível. Eu acho que falta mais atenção da administração, né? Para essa parte da rua, porque a gente transita sempre por aqui, entendeu? É um ponto de acesso para a gente chegar aqui na Zona Sul. Eu acho que está muito deixado de lado. Acho que a administração pública aí, não sei se é da prefeitura ou do estado, mas deveria dar mais atenção para essa rua aqui. Que é um ponto de acesso fundamental, principalmente de manhã. As pessoas vêm para a zona, saem, quer dizer, da Zona Sul e retornam para a Zona Sul, por aqui, por esse local. Realmente, eu não me sinto seguro de transitar por aqui, mas é uma das formas que eu tenho de chegar até a Zona Sul. É um acesso, né? Que eu uso para chegar até a minha residência. Seguro eu não me sinto, mas eu preciso... É uma das últimas opções. Então, eu uso esse meio aqui para chegar até em casa. Aqui também a gente pôde ver que ao vir de lá para cá, vindo do bairro, se depara com a BR, certo? E ali, como que faz? O condutor, ele tem alguma placa sinalizando que ele tem que parar? É, não tem nenhum tipo de placa sinalizando a paragem, né? A passagem para a BR e o ponto de acesso aqui para essa rua que a gente transita, ao lado do Quinto Bec aqui. Não tem nenhuma sinalização. Isso aumenta mais a insegurança do condutor. É, não tem nenhum tipo de placa sinalizando a paragem. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri